Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine para esta sexta-feira. Também fica agora com o resumo de que é a principal notícia que está da marca atualidade. São Filipe na Fogo recebe conferências sobre desenvolvimento de ilha com o objetivo de apresentar um balanço de principal ações e investimentos realizados, que as que são em curso e previstos para a ilha. A abertura de evento foi presidido por primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que defende que é preciso envolver tudo atores no desenvolvimento de ilha de vulcão. Especialistas de áreas tecnológicas, empreendedores e entusiastas de área de tecnologias se reuniram em conferência para analisar a importância de um ecossistema digital forte no desenvolvimento de economia digital. evento é promovido para buldanho, inovação e tecnologia e também servir de plataforma para impulsionar startups. O CID fazia uma radiografia de saúde na Cabo Verde e considera que a situação continua a ser preocupante. A secretária executiva de Democratas Cristão pediu por isso ao governo maior celeridade nas respostas para que Cabo Verdeanos e Santo Antão Abrava podem ter acesso a uma saúde de qualidade. A MPD convoca a imprensa para a propria de situação atual de emprego na Cabo Verde e apresenta dados para mostrar que houve recuperação de emprego e redução de informalidade. Isa Rodrigues felicita o governo para medidas tomadas atemparamente. A situação laboral na ilha de São Vicente está em um nível preocupante. A apreciação é do presidente de Ciaxa, Gilberto Lima, denúncia inúmeros atropelos à lei laboral, tanto na parte do Estado como do privado. O sindicalista fala ainda, ou melhor denúncia ainda, uma empresa frescomar, que prepara despedimento coletivo de seus trabalhadores. Ciaxa chamou uma comunicação social para denúncia a situação laboral vivida na ilha de São Vicente, que, segundo o presidente do sindicato da Flá, mas já era mau e gosta de atingir a um nível alarmante. Gilberto Lima, que é uma das maiores empresas de ilha frescomar, se bem avança com despedimentos de trabalhadores sem justa causa. Sima também, o sindicato obriga alguns trabalhadores a assinar um novo contrato e com o salário ainda mais reduzido. Esta situação laboral agravou-se essencialmente na empresa frescomar e na Câmara Municipal de São Vicente. A frescomar faz e desfaz da lei, com despedimentos coletivos de trabalhadores, a mais de 20 seguranças e nesses últimos dias, mais de nove trabalhadores, mais trabalhadoras, dos quais cinco delas assinaram o documento de despedimento sem justa causa, onde é a tarde. Os despedimentos são trabalhadores com largos anos de trabalho na frescomar, que variam entre 10, 17 e 23 anos de trabalho, porque a empresa está numa situação de obrigar os trabalhadores a permanecerem na frescomar, mas com uma condição de diminuir os seus salários. E esta mesma empresa sabe, se não sabe devia saber, que é proibido a diminuição de salários de trabalhadores em Cabo Verde. Por último, eu gostaria também de dizer que lançamos um reto a todos os sindicatos em São Vicente, temos presença na frescomar, que unemos as nossas forças para defender os trabalhadores, sobretudo as mais trabalhadoras que lá trabalham. Estamos a perguntar, já se fez a progressão, já se aceitou o acordo, o acordo vai ser de facto derogado por um período de mãos alargado para o próximo ano, porque só assim nós entendemos os tais despedimentos que estão a acontecer na frescomar. Um outro mal social reina-se efetivamente na Câmara de São Vicente. Os responsáveis dos pilouros devem, efetivamente, compreender que os direitos dos trabalhadores devem ser salvaguardados e a lei também deve ser observada. As câmaras municipais, na sua maioria, nesse momento, continuam a não observar a lei em matéria da atualização salarial em Cabo Verde, o que aconteceu em 2023. Mas, para agonizar mais, a situação é que essa atualização salarial aconteceu só na administração pública. Não aplica os subsídios de risco ao pessoal do cemitério. Quando retira os subsídios aos bombeiros, não faz a atualização salarial. Portanto, são conjuntos de situações e, ainda por cima, não dialogam com os sindicatos. E aí as coisas complicam. Presidente de Siak, Zatafla, que já avançava com o greve um mês e que, caso que os problemas cabem ser resolvidos, está sendo obrigada a sair à rua para mais um greve em prol de dignidade e respeito para a classe de trabalhadores. Presidente de Siak, Zatafla também me acompanha com alguma preocupação, situação na Câmara Municipal de Praia, com tentativa de redução de categoria profissional de controladores de pessoal de limpeza urbana. A maioria deles trabalhou com mais de 16 anos de trabalho. Estou a acompanhar um processo da Câmara Municipal também da Praia, ligado à tentativa de diminuir a categoria profissional dos controladores de pessoal de limpeza urbana. Pessoal com largos anos de trabalho também na Câmara. 15, 16 e 20 anos de trabalho. Querem é transferir esses trabalhadores, esses controladores, para trabalhar na lixeira municipal. Quer dizer que vão sair, vão deixar de controlar o pessoal de limpeza urbana para controlar o lixo nas lixeiras. Eu estou a acompanhar esse processo, a nível jurídico, para ver o que nós podemos fazer com esta situação. Elina Praia, em âmbito de programa de países CIDES selecionados, está a ser executado na Cabo Verde, o projeto Conectar Atores de Economia Azul. Esse projeto está avaliado em cerca de mil milhões de dólares e está a ser implementado na Turro Ilhas de Cabo Verde. Ele é apresentado hoje ali na cidade de Praia, um ateliê que reúne autoridades nacionais, organismos internacional, academia e sociedade civil. Fundo Conjunto de ODS é um instrumento de Nações Unidas para promover mudança transformadora, para se lhe ar alcance de objetivo de desenvolvimento sustentável na pequenos estados insulares em desenvolvimento. Para Cabo Verde fica o projeto Conectar Atores de Economia Azul, avaliado na mil milhões de dólares e é também ser implementado na Turro Ilha. 40 iniciativas ligado a mar também ser beneficiado. As agências das Nações Unidas estão trabalhando conjuntamente com diversos ministérios, o programa tem a ver com conectar os setores da economia azul, mas a economia azul é um setor que não é só o mar, mas é todo relativo ao mar, mas não só pesca. Então está o Ministério do Mar, está o Ministério das Comunidades, está o Ministério da Família e estão também os municípios e as comunidades representadas no projeto. Este projeto tem um componente de cadeia de valor, de melhorar as condições de trabalho do setor das pescas e das comunidades pescatórias. O projeto da Pretende Contribuir patenua problemas de exclusão socioeconômica e financeira de mulheres e jovens. Por isso, essa determina que pelo menos 40% de iniciativas que também ser beneficiárias nesse projeto têm que ser elaboradas para a mulher. Tem um componente muito forte em capacitação, em formação e em empreendedorismo para desenvolver também iniciativas de investimento em pequenos negócios, sobretudo focando em jovens e em mulheres. Pelo menos 40% das iniciativas que o projeto vai apoiar são iniciativas feitas por mulheres. Cria a conexão com o diáspora e um outro ponto desse projeto que prevê a mobilização de recursos financeiro e humano para reforço e implementação e financiamento de projetos. Um outro componente importantíssimo é a conexão com obter novas formas de financiamento para o setor da economia azul. E então aqui há duas atividades-chave, uma está conectada com o Blue Bonds, que estamos a trabalhar com a Bolsa de Valores, que tem emitido, já foi lançado, o Blue Bonds. E parte deste investimento do Blue Bonds será dirigido para também estes pequenos investidores e para financiar iniciativas relativas à economia azul. O projeto ainda está na fase de conclusão e já já a trabalho só começa, primeiro na Ilha de Santiago e São Vicente, depois e também para as outras ilhas. Doze atividades-chave a ser trabalhado nesse projeto para gerar mais emprego e garante mais meios e subsistência. E com a aproximação de época de chuva, a Delegacia de Saúde de São Vicente se até faz uma campanha de pulverização nas suas zonas de Ilha para eliminar possíveis focos de reprodução de mosquito. Delegacia de Saúde se até pede colaboração de toda a população e também para a campanha que determina o final das mesas. Esse é um cenário já habitual na São Vicente nesse período. Tudo onde, com a aproximação de época de chuva, a Delegacia de Saúde mobiliza as técnicas de esparcer para pulverizar as zonas onde é que pode ser foco de reprodução de mosquito quando chuva é bem. Esse ano de campanha começa a semana e lhe durará dois ou mais conforme necessidade de sentido no terreno. Nós temos essa campanha todos os anos antes das primeiras chuvas que é para poder eliminar mosquitos adultos que têm as zonas mais críticas em relação à reprodução de mosquitos. E qual é a zona mais crítica? A zona sul que é Titzal, Lazarete, São Pedro, etc. Essa campanha é para o Fistbate dia 31, junto com a militar, porque nós temos que fazer eleição de manões parceiros, que é militar, Ministério da Agricultura e Ambiente e Câmara Municipal. Mas parceiros lhe bateu dia 31, depois do dia 31. Mas, embora parceiros já dizessem, se não tiver necessidade de prolongá-lo, este fica a manões também. Já tem pouco tempo, o especialista do MS, que teve na São Vicente de avaliar a situação na Ambro de Certificação de Cabo Verde com um país livre de paludismo, considera a São Vicente um exemplo no combate a mosquito vetor. Ele recomenda manter vigilância per tot. E técnica da epidemiologia da Delegacia está a dizer que é isso que a Estita fazia. A Delegacia de Saúde tem que estar sempre alerta e sempre no terreno, porque se ele ficar no terreno, não baixa a guarda, até tem mais mosquitos, proliferação de mosquitos, e também estragar nós, nós é momento de ganhar, assim, não na fase final da certificação de país livre de paludismo. Nós temos que estar sempre atentos e sempre no terreno de fazermos as atividades. Batalha e Telvina Lopes estabeleceram bem que a habitual colaboração de população para essa campanha pode ter sucesso. Para espiar as casas, todos os recipientes que podem acumular água, que é peixe, ou esta tapalha, que é que tem água para consumo, ou seja, para lavar roupa, para qualquer tipo de uso, até sempre tapote, porque o mosquito quer saber se é água doce ou água salvada, ele se esconde e pode se jove. E para espiar, antes de chuva, também para espiar todas as estrasas, quintal, cascália, onde é que a água de chuva pode passar e se ele tiver um trito, a água de ficar lá de estagnota, ele vai servir para a reprodução de mosquitos. Então, isso é que é a mensagem que não está a população. Ele está a dizer também que sempre que as pessoas olharem nessa zona alguma situação que te exige intervenção de delegacia, esse outro mais que está bem. Dentro de casa, essa técnica te recomenda o uso de felite normal, já que outros produtos podem ser perigosos. Nesse momento, a campanha direcionada evita a reprodução de mosquitos depois de chuva. Mas a delegacia te vai atuar também nas zonas que tem água depositada de forma permanente, na poça ou no outro reservatório. E 101 delegados de 20 igrejas de Distrito Norte de Nazareno estão reunidos na Ilha de Sal, na sexta-terceira Assembleia Distrital. Jornada em Santirade, tema central de Assembleia, que está reunido este domingo na Santa Maria, acima de Anufla, na Ilha de Aeroporto. Trata-se da sua terceira Assembleia Distrital, porque só em 2019, a Igreja Nazarena em Cabo Verde passou a operar com dois distritos, um no Norte e outro no Sul. Os distritos são incumbidos todos os anos a realizar uma Assembleia de todos os seus membros para, entre outros assuntos, analisar o coletório anual e lançar novos desafios. A superintendente Lenisa Soares, da Igreja do Nazareno, para as Ilhas de Santo Mantão, São Vicente, São Nicolau, Sal e Boa Vista, fala de reflexão à volta do tema central, Jornada em Santidade. Esse tema, também, primeiro, porque nós, Igreja, a Igreja do Nazareno, nós, aquele ênfase maior que nós te dá para o estilo de vida, para o ser humano, é santidade. Nós te entendemos que a Bíblia te dizem nós, que nós tudo, nós te desmode para ser santos. Santo quer dizer o quê? Para não viver de acordo com a vontade de Deus e ter Deus nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nas nossas ações todo dia. E essa vida que nós estamos a viver, é uma jornada. Então, nós desafio para todo o povo, não só o povo nazareno, povo cristão, povo cabo-verdeano, é não andar na jornada da vida em santidade. Ou seja, que Deus anda lá, dá lá de Deus. Os diferentes domínios da Igreja Nazarena, a Escola Dominical, a Juventude e o Departamento de Missões são todos chamados para, até domingo, a debaterem o tema Jornada em Santidade. Nós também reunimos tudo isso, e tudo isso também está a refletir, de maneira que nós podemos fazer melhor essa jornada em santidade. À noite, cada noite, hoje de noite nós temos temas voltados para missões, de maneira que nós podemos, nessa jornada em santidade, levar a mensagem de Deus ao outro. Amanhã nós também temos um tempo de jovens, também maneira que os jovens poderem viver nessa jornada em santidade, e domingo, todo o dia, desde manhã e também à noite, nós também continuar a trabalhar para departamentos de crianças, na educação, a educação cristã, a educação de valores, maneira que nós podemos viver essa jornada em santidade. São ao todo 101 delegados de 20 igrejas das Ilhas do Norte. Por questões dos transportes, muitos nazarenos não puderam participar nesta Assembleia. Igual-se é o momento para não ser para intervalo, notar regressa daqui a pouco com mais informação que ainda está no alinhamento desse Cabo Verde Magazine dessa sexta-feira. Cabo Verde Magazine, segunda parte, Poesia na Pandemia, é a mais recente obra de escritor Francisco Tomar, um livro de poemas escrito na período de pandemia de Covid-19, que nasce de um desafio lançado para a ONU News, no sentido de escritores aproveita o confinamento para escrever. Um desafio prontamente aceito por Francisco Tomar, que considerou ser boa altura para dar a sua contribuição. Decidiu então reunir algum trabalho que já tinha em gaveta e produziu outros, criando assim um projeto de um livro com poemas sobre a vivência durante o período de pandemia. Ele tem um livro extenso, ele tem cento e poucas páginas, muito poucas, mas ele tem alguns poemas que têm a ver com pandemia, e dividi-lhe em três partes. Uma primeira parte de poesia diversa, uma segunda parte de poesia virada para a pandemia, e uma terceira parte de como que um renascer de esperança. E então daí, um faze-se bloco, que é esse livro que hoje não está para atender apresentar. Um livro que deveria ser apresentado durante o Festival de Literatura Mundo, mas que por razões de transportes, o seu lançamento não foi possível. Este livro constitui, no olhar do apresentador Evel Rocha, uma reflexão sobre a pandemia e que está dividida em três partes. Um livro que está debruçado sobre o cotidiano, sobre a vida diária, o que está acontecendo, por exemplo, um vendedeiro, e alguma reflexão à volta daquilo que está passando na parte espiritual e emocionada de cada um. Um livro interessante de ler e que toda a gente devia ter, pelo menos, na cabeceira por uns tempos. Poemas bonitos, escritos de uma forma simples e singela. A variadora da cultura Maria João Brito, presente no ato, agradeceu a publicação desta obra, que só engrandece a cultura serense e cabo-verdiana. A apresentação da obra Poesia na pandemia, no Salão Nobre dos Passos do Conselho, associou igualmente a declamação de poemas por uma aluna de nome Bárbara com acordes da dupla Vava Randall e Luís Rocha. Dília de Salpa, São Vicente, único durante o Festival de Gastronomia Cavalo Fresco, na Mindelo, foi aberta a exposição Pulsar Mindelo, de fotógrafo de Tia Lima, e que vai agarrar a sua memória momentos seguintes que está marcando a cidade de Mindelo. Exposição Pulsar Mindelo, de Tia Lima, está trazendo imagens de arquivo desse fotógrafo mindelense, que está retrata o cotidiano de essa ilha e essas guentes. É fotografia de um arquivo, pronto, grinha assim, também bem de um arquivo. Muito é um arquivo grande, de fotografia de pessoas, paisagens diversas. E agora é hora de bem-busades, vamos dizer assim. Tem registros de mandingas de carnaval e também de festa tradicional, Simarromaria de São João, e também outros fotos que está documentando a atuação de banda municipal de São Vicente, que tem mais de um século de história. Musgueira é alguma coisa, é algo que está tocado em São Vicente, e não só, ok? Me lembro a mim, menino, saí da minha casa, de Fonte Filipe, de Benda, de BAB, BVZ, vamos esquecer, pronto, aquela roda-roda, assim, cantinho. E Musgueira, e que esteja onde que se figura. O senhor Paulinho também, que infelizmente morreu, aquele outro senhor também. E já lá tem umas duas pessoas que infelizmente partiu e gringiu-se em ter outras. Nova geração que te bate da continuidade. Sim, mas Musgueira é algo enormíssimo para São Vicente. De modo a dizer, desde o século XIX, ele tem marcado a história de São Vicente. E uma exposição a Pulse Armendale, assim, Musgueira, que tem Pulse. Que tem aquela fotografia de Biuche. Eu me lembro, quando eu entrava no Mendele Hotel, ele estava lá a tocar, ele disse, o Chich, boi, sou flash. E pronto, foi uma captação interessante, e eu remarcamos. E também tem aquela fotografia, quando eu dizer, que o Mendele tem poesia. É uma fotografia que está a marcar com aquele background de Monte Cáreo, na Fonte. Onde é que o esbarco estava ali na praia de Cachomão, a gente dizer. E me estava de passar, me estava de bem de um trabalho, fadigote. E de repente, que ele consente de chamar uma atenção, um baume entrar na água, um fotografar aquele pormenor. E pronto, são duas fotografias que, nessa exposição, tudo é especial, mas é que tem uma atenção, é que dá-me esse feeling. Histórias que essa fotografia está contando a cruza com memória de infância de Chichi Lima. Luminara, já me tornou a voltar, minha infância, me saltou a luminara. Magrinha, sim, infelizmente, é uma tradição que já estava a desaparecer. E pronto, São João se tornou comercial, mas não tem a entender, não tem a entender porquê sustentar um álcool. A moda de São João tem que ter paus. Então, ele tem que entrar marcas dentro da Ribeira de León, Porto de Nova, etc. No entanto, é algo que, infelizmente, está a perder. Tchau, tchau. A boca toia, uma vez, tudo zona, 23, tudo zona, mas tudo zona, tinha a luminara. Não está a lembrar de mim, menino, vai buscar pneu, entre outras coisas, vai buscar lenha, mas já, também a nova tecnologia, na mão, já é mais complicada. Exposição Pulsar Mindelo, de Chichi Lima, está na Centro Cultural de Mindelo, de dia 30, 10 meses. De Mindelo para Pedro Abadejo, onde que Traquinos, Bugui Martins, Beto Dias e Leide Indira, está entre alguns de que as artistas que estava a anima público, no Festival de Areia Grande, no município de Santa Cruz. Festival que está com essa hoje, organização de agarante, que está tudo a posto para 12 dias de muita música e que as músicas sejam também na segurança. O Festival de Areia Grande, esse ano, foi terceirizado para o Grupo Faluxo e até homenageia piscadores. Promotor de evento, Albino Nunes, flã da Conferência de Imprensa Matur Logística, para o espetáculo musical já está montado, e até promete fazer tudo o que usa para garantir segurança e pontualidade naqueles dois dias de festa. Nós, naquele festival ali, não aposta forte ao nível de segurança, não aposta forte ao nível de banda, não aposta forte ao nível de recinto para ter qualidade lá dentro, onde nos 30 anos faz uma coisa que é tolerância zero dentro do festival, ao nível de garrafa, é que é por isso que não invisto forte em um copo, que é um copo privado, especificamente para a área grande. Outra coisa que não atenta também é o respeito ao horário, que a gente conta com a colaboração de todos os nossos artistas, para nos respeitar, porque está aqui um festival de 11 horas, meio dia, é frustrante para todas as equipas que trabalham, porque está com um festival que acaba 11 horas, significa que a polícia tem que ir de meio dia e meio, uma hora. A organização da 29ª edição do Festival de Areia Grande inviste num cartaz de qualidade com um número limitado de artistas, precisamente para que cada um desses tenha tempo suficiente a riba palco. Sima Tocontano, Albino Nunes. Tanto mim como meus parceiros, não acho que é digno estar com um artista bem, mas deve cantar ao menos 50 minutos para satisfaz-se esse público. É por isso que não põe sete artistas num dia, sete artistas no outro, e mais três artistas locais de cada dia. Justamente para o público também sinta uma artista de uma bempa vibra com o sessão. Edil Carlos Silva mostra confiança na parceria com o Grupo Faluxo e esta justifica que terceirização de festival também permite a autarquia inviste em outras áreas de desenvolvimento do município. O Festival de Santa Cruz tem que ter no envelope de 20 mil contos dentro dele. Ribas de mesas. Qualquer aliança que chamar para o Festival de Santa Cruz, tem que ter 20 mil contos. Se conseguir ter 5 mil contos na bilhete, está jurado na cozinha. Se trazer 10, é melhor ainda, significa que é metade. Mas tem que ter uma pequena metade. Então, nós temos essa experiência, mas também estamos sempre ao lado, também está da combate, para que todos os acordos direitos, porque é um aposto que nos dá para fazer, para que os acordos direitos, para que os acordos direitos, para que os acordos direitos, para que os acordos ainda, melhor. Mas, senhores perguntam, qual que é a motivação de terciarização tem a ver justamente com a situação financeira? Nós temos plena crise, e nunca vivemos uma crise desenvergadura ali. Então, fica sempre difícil o município, num contexto difícil, onde também Santa Cruz está a ver situação bastante difícil. Então, a opção mais inteligente seria terciarizar esse evento. Claro que a Câmara também está engajada com o que ele quer poder. Então, pode garantir uma festa com nível. Porque se acabar para o festival, pode ir para a casa de famílias, pode ir para a saúde de famílias, pode ir para a formação de famílias, pode ir para o aumento, pode ir para... Enfim, aquilo que não pode mobilizar, de um lado, não está a investir na outra área. De modo, essa parceria é extremamente importante. Por isso que não está se perdoando, tudo está a cor direito, mas não podia, se poupava 10 mil contos para o município. No segundo dia de certâmica, subindo a palco, Wilson Almeida, Jocelyn Medina, Quino Cabral, Garri, Ferro Gaita, entre outros artistas. Bilhetes da Custa, 600 escudos por dia, com direito a um copo ecológico, de uso obrigatório. Festival de Areia Grande, se enquadraram na festividade de Santo Padroeiro, no Santiago Maior. Música